Olá, minhas queridas, tudo bem? Como vocês estão? Eu não estou no local com uma iluminação muito boa porque está ventando um pouquinho e o suporte do celular aqui está balançando então eu venho bem para um cantinho aqui É, rapidinho, só queria te fazer uma pergunta, bem rápido Você acredita que você é uma mulher sábia? Você sabe o que significa ser sábia? Sabe, o livro mais antigo da história, a Bíblia Sagrada no livro de Provérbios, capítulo 14 ele diz assim, olha A mulher realmente sábia edifica a sua casa mas a tola a derruba com as suas próprias mãos E eu queria refletir com você um pouco sobre isso O que é ser sábia? O que é ser tola? O que é edificar e automaticamente derrubar ou destruir? Eu gosto muito da história de Salomão Eu sempre falo isso Salomão, ele era filho do rei Davi Ele podia pedir a Deus qualquer coisa que ele quisesse Poder, mais dinheiro, mais fama E ele pediu, naquele momento A Deus sabedoria E é uma coisa que nas minhas orações eu peço muito a Deus Eu acho que quando a gente tem sabedoria A gente sabe como agir O diferencial é esse É que quando você tem sabedoria Você sabe como agir Então Eu queria falar isso pra você hoje Pra você Ter cuidado Principalmente você que está num Num relacionamento Pra vida, na realidade A gente precisa ter sabedoria Mas você que está num relacionamento Que tem o seu relacionamento E que você deseja Ter um relacionamento saudável Procura ver Qual tem sido as suas atitudes Os seus gestos Se você está Usando Dessa Sabedoria Pra edificar sua casa Pra poder Ter uma casa Uma família Fortificada Ou se você não está usando Dessa sabedoria Porque se você não estiver usando Dessa sabedoria A palavra diz Que você vai destruir Com suas próprias mãos Não vai precisar Ninguém destruir Não vai precisar Ninguém Que você Vai estar fazendo isso Você mesma Então Peça a Deus Sabedoria Pra agir Da forma correta Pra você Edificar Pra você Fortalecer A sua família Tá ok? Essa é a minha dica de hoje Gratidão imensa Com fazer Pra você Cer number Pra você Luz Na Ir